O melhor carnaval aqui no Portal do Beba Com a melhor banda tocando pra você ao vivo E você não pode perder, tá bom? O melhor carnaval aqui no Portal do Beba Se não vai aguentar, diga não Eu não vou Se não vai aguentar Opa, malandra 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 Carnaval 2018 aqui no Pontal do Pemba ao vivo e você não pode perder, tá bom? Vem conter o melhor carnaval do Litoral Sul no estado de Alagoas. Carnaval 2018 aqui no Pontal do Pemba, muita gente chegando e você é claro não pode ficar fora, tá bom? Chega pra cá, viu? Venha conferir agora mesmo, tá bom? Chega pra cá, viu? Venha pra cá, venha fazer parte agora com a gente, tá bom? E você é claro, você não pode perder. Você não pode perder. Chega pra cá. A galera do Iarapiraca marcando presença aqui, Penedo, Pia Sabussu, Igreja Nova, Colégio São Braz, Propear, todo o Baixo São Francisco curtindo o melhor carnaval do Baixo São Francisco aqui no Pontal do Pemba, tá bom? E você não pode perder. Carnaval 2018 é aqui com a gente e você não pode perder. E aí é muita música pra você, é muita música pra você e é claro, você não pode perder. 100% com você e pra você, tá bom? Sempre com você. Pra você que tá sempre com a gente, um abraço. Olha só, viu? E ele vai fazendo agora pra você e essa música, mais uma música, sucesso e a gente vai mandando o véio aqui pra você, tá bom? Se liga, é verdade. E a gente vai aí fazendo toda a cobertura aqui ao vivo com você e pra você, tá bom? Josué Silva trabalhando no oferecimento especial de Ideal Crédito em Prássimas e Financiamento em nome de Top Magnífico em nome todo especial pra galera que tá chegando agora. Um abraço, hein? Que bom você chegou Bem-vindo, seja bem-vindo ao Portão do Belo A Terra do Ambiçoado de Beleza Vem, você vai crescer A cidade de luz e prazer Morre da praja de um pêreo E vai compreender que Bajano é O povo a lá de rio Que ele entendeu só o seu coração O dia não mudou E é carnaval E é carnaval E é carnaval E é carnaval We are, we are the povo ao carnaval We are a party Vamos sair do chão, isso é carnaval, vamos lá na igreja Ah, que bom você chegou, assalvador, coração do prazer Vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer Não me dá pra te ouvir E vai conflindo, e vai não é outra mais que vir E tem Deus no seu coração, diabo Vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer o sábado Oh, rapaz, filho Quem tem Deus no seu coração Amor Pensa aí, vem aqui Fica só, fia Fica só, fia Fica, 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 fia Fica Vem, você vai conhecer Isso é rola, tira a cara, mas e a arrua Comida, mas brilho Esse é o nosso tagladinho da Pequete Vem, você vai conhecer Vem, volta, mas brilho Vem, mano, meu Deus Mais um canal, pessoal Trai no céu, vai, vai, vai Via,ưa, rio, should', via Via, via, via Via, 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 via Isso é rola, tira a cara, mas e a arrua Via, via, via Via, via Gente, gente Vamos voltar a ser criança Vamos voltar a ser criança Vamos fazer um pezinho Faz uma rodinha também Faz um pezinho e uma rodinha aí Tá certo? Vamos voltar a ser criança Carnaval 2018 aqui no Pontal do Peba 100% com você E você não pode perder Vem para o Pontal do Peba O melhor carnaval 2018 aqui na beira da praia Representando a comunidade LGBT de Piaçabosul Direto para o canal Penedo Se inscreva no nosso canal e participe Convida a galera para o Piaçabosul Com certeza É um prazer enorme Bianca Piaçabosul Representando a comunidade gay de Piaçabosul Marcando presença, né? Eu quero ouvir ao vivo Pontal do Peba ao vivo com você e pra você Levando pra você muito mais Transmissão ao vivo Canal Penedo sempre com você Carnaval Carnaval é aqui no Pontal do Peba Sempre com você e pra você Eu trabalho no oferecimento especial de Ideal Crédito Empréstimos e financiamento Em nome também Todo especial Pra você que tá chegando agora Não veio curtir Olha só a galera aqui Vieram curtir o Vieram curtir o melhor carnaval do Pontal do Peba E você galera Que não se inscreveu ainda Se inscreva Se inscreva no nosso canal Canal Penedo Canal Canal Penedo no Youtube Tá bom? Um abraço Pra toda a galera que tá chegando agora A gente vai mandando ver, hein? Vamos mandando ver Oi, vamos Vamos mostrando pra você o que é de melhor Carnaval 2018 Aqui no Pontal do Peba E a gente mostra Tudo em primeira mão com você Tá bom? Você que veio de outras cidades Viu curtir o carnaval no Pontal do Peba Um abraço Uma ótima tarde lá no coração E a gente manda ver Com você e pra você A galera chegando agora Galera que ainda não veio curtir o carnaval Vem curtir o carnaval no Pontal do Peba O melhor carnaval 2018 Sempre com você e pra você Eu trabalho no oferecimento especial De ideal crédito, empréstimos e financiamento A galera que tá chegando Muita gente ainda aqui no Pontal do Peba E a gente transmitindo tudo ao vivo Direto para o canal Penedo No Youtube A nossa TV online TV interativa feita com amor e carinho Pra você Tá bom? E daqui a pouquinho eu volto Com mais uma matéria Ao vivo pra você Carnaval 2018 Aqui no Pontal do Peba Você não pode perder A festa continua E eu continuo Mandando ver pra você Tá bom? A qualquer momento A gente volta com mais um flash Ao vivo De qualquer ponto da cidade Levando pra você Muito mais folia Muito mais folia Pra você No Carnaval 2018 Somente aqui Pontal do Peba Levando a sua alegria Mais perto de você Direto para o canal Penedo A gente volta com mais um flash 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 A gente volta com mais um flash